Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, continuação do nosso vídeo de mesa posta No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre taças Como posicioná-las na mesa, quais taças usar Se pode usar duas taças diferentes na mesma mesa Se a gente pode brincar com as cores das taças Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto Se você ainda não assistiu, já tem dois vídeos aqui no canal falando sobre mesa posta Dando dicas e falando sobre o que é certo e errado na hora de você montar a sua mesa Eu vou deixar um card passando aqui em cima pra você, pra você poder assistir No primeiro vídeo a gente falou sobre toalhas de mesa, suplá e jogo americano No segundo vídeo a gente falou sobre guardanapo de papel, guardanapo de tecido e porta guardanapo E como posicionar esses itens na hora de montar a nossa mesa E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taças E também vou falar um pouquinho com vocês sobre centros de mesa E a gente vai finalizar o vídeo montando essa mesa aqui E eu vou mostrar pra vocês como cada item fica posicionado aqui no seu devido lugar Então se você quiser continuar acompanhando o vídeo, já deixa um like pra mim Pra eu saber que você gosta de temas assim, trazer mais conteúdo sobre mesa posta aqui pro canal E se inscreve aqui abaixo se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito E não deixa de assistir os outros dois vídeos falando sobre mesa posta que já tem aqui no canal Existem vários tipos diferentes de taças no mercado Taças de vidros e taças de cristal Taças coloridas, taças trabalhadas Existem infinitos modelos de taças diferentes que você pode estar optando aí Pra escolher, pra montar a sua mesa Eu tenho alguns modelos aqui que hoje eu vou te mostrar E respondendo a primeira pergunta de vocês sobre taças É se pode montar mesa posta com copo Gente, pode! Não tem nenhuma regra que fale que não pode montar uma mesa posta com copo Pode montar sim Se você tiver um copo bonito, um copo trabalhado, vai ficar bem legal Eu não acho legal você montar, ter todo o trabalho de montar uma mesa posta E usar os copos de requeijão, né? Que a gente usa diariamente E pelo menos eu uso aqui em casa, né? Um monte de copo de requeijão Eu não acho que fica apresentável a mesa Não acho que fica tão bonito Mas se é o que você tem, monta com o que você tem Começa montando com o que você tem Que foi assim também que eu comecei E depois eu fui comprando as taças Se você não tem nenhuma taça que quer investir Eu indico você começando a comprar a taça da bebida que você mais gosta Que você mais consome Se você costuma tomar bastante vinho Eu indico você comprar a primeira taça de vinho Se você toma bastante espumante Compre a taça pra espumante Se você não toma bebida alcoólica Compre a taça pra suco ou água E eu indico você sempre começar pelas taças transparentes Nunca comece investindo em taças coloridas Por quê? Elas vão te prender muito na hora de você montar uma mesa Se você quiser mudar a cor do suplar ou da toalha de mesa Você vai estar sempre preocupada com a cor da taça Então o ideal é você sempre começar com as taças transparentes, tá? Eu tenho aqui 4 modelos de taças Eu vou mostrar pra vocês Vou falar pra que elas servem Existem vários outros modelos de taças Mas eu não tenho aqui no momento pra exemplificar pra vocês Então eu vou mostrar aqui o que eu tenho Mas se você tem uma bebida de sua preferência E você quer saber qual é a taça Você pode estar pesquisando também na internet, tá? Pesquisando certinho pelo nome da bebida Qual taça usar Vai aparecer aí certinho pra você poder comprar o modelo da sua taça Vou começar mostrando pra vocês essa taça aqui, gente Olha, ela é uma taça super simples Ela é uma taça de vidro, não é de cristal Acho que as taças de cristal elas são mais finas Elas são mais delicadas São mais apresentáveis também, né? Mais requintadas Mas também elas são mais caras do que as taças de vidro Então aí vai do seu bolso, sabe? E eu também não tenho muito essa frescura não, gente Sinceramente Eu invisto na taça que eu olho assim e acho bonita Então é ela que eu compro Essa aqui ela custou 7 reais, gente É uma taça super barata, tá? E ela tem um trabalho muito bonito aqui por dentro É uma taça transparente Foi a primeira taça que eu comprei A primeira que eu investi foi essa aqui Porque eu queria ter um curinga pra servir água ou suco Então essa aqui foi a primeira taça que eu comprei E eu utilizo nas minhas mesas postas até hoje Eu gosto bastante Ela é uma taça que é pequenininha Ela é bonita Ela tem esse trabalho por dentro Ela é transparente Combina com todas as louças que eu tenho Então eu acho que foi um investimento muito válido E eu gosto bastante e uso muito Depois de eu já ter essa taça aqui A minha mãe me presenteou com essa aqui Que é a minha primeira taça colorida Porque eu não tenho muita coisa de mesa posta, gente Eu uso bastante a criatividade na hora de montar as mesas Trabalhando bastante nos centros de mesa Nos detalhes Porque eu não tenho muita variedade de louça, tá? Então essa é a minha primeira taça colorida Eu sou apaixonada por ela Ela é no tom verde Ela é muito bonita E dá pra você colocar E fazer várias montagens com o tom verde, né? Porque é uma cor também que ao meu ver Ela é neutra, né? Ela não é muito chamativa Então ela combina com várias estampas diferentes Com várias outras cores também Então dá pra compor, né? Bem legal na mesa E ela também é uma taça pra água ou suco Fica aí a dica pra vocês Depois de você já ter a sua taça transparente É bem legal você começar a investir nessas aqui coloridas E também é de vidro, tá, gente? Não é cristal, tá? É vidro E ela tem um trabalho aqui fora muito bonito, né? Que eles chamam de bico de abacaxi E ela é bem resistente também A taça transparente tradicional, né? Que eu utilizo aqui em casa Geralmente as pessoas que gostam de degustar o vinho E entendem bastante o assunto Gostam de tomar vinho em taças apropriadas de cristal E taças pra vinho Eles preferem tanto transparente, tá? Então eu investi nessa aqui Essa daqui ela é de cristal, tá? E ela é uma taça super sofisticada E é a taça tradicional de vinho É uma taça super simples Mas ela é de cristal E é uma taça pra vinho É a taça padrão de vinho Então se você não tem taça de vinho e quiser investir Essa é uma ótima opção, tá? Próxima taça, gente É essa aqui Essa daqui é pra espumante Quando eu comprei essa aqui, gente Eu aproveitei e investi nessa aqui também, né? Que é a taça pra espumante ou champanhe, né? Porque são taças corindas que você vai utilizar com toda a vida, tá? São taças que você vai utilizar sempre Então o que eu indico pra você Se você tá começando aí o seu acerto E quer começar a comprar suas taças Compre uma taça transparente pra água ou suco Compre uma taça bonita e assim, né? Apropriada pra vinho E uma pra espumante Ou pra bebida de sua preferência, gente Porque tem taça pra gin também Tem algumas tulipas bem bonitas também pra cerveja Se tiver a sua bebida de preferência aí, tá? E depois que você já tiver as taças principais Que ao meu ver é água, suco, vinho e champanhe Depois que você já tiver essas taças transparentes Aí você começa a investir, tá? Em taças coloridas Essas são as taças que eu tenho aqui hoje pra mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês Como posicionar as taças na mesa Montei dois estilos diferentes pra mostrar pra vocês Eu montei um com taça pra champanhe E taça pra água ou suco Um com taça pra água ou suco E um com taça pra vinho Então aqui é só você substituir a taça, tá? É correspondente à bebida alcoólica que você vai servir E se você não for servir Você não coloca a taça na mesa Ah, Natália, eu não vou usar a taça Só tem copo Então você tira a taça E aqui no lugar dessa taça Que seria pra água ou suco Você vai posicionar o copo, tá? Lembrando que a taça ou copo A gente deve ser posicionado à direita, tá? Aqui acima das facas Mas acima do seu suplá ou do seu jogo americano Não precisa embolar e colocar aqui grudado no travo Não tem necessidade, tá? Basta você colocar aqui Outra dúvida também de vocês Que vocês vão perguntar Natália, a taça pode ficar diretamente na mesa? Sem ser em cima do jogo americano? Pode, gente A taça, ela pode ficar diretamente na mesa Não tem problema algum, tá? Mas se você quiser também posicionar aqui Tiver espaço Se você quiser posicionar em cima do jogo americano Pode Só pode pra ficar embolado Então eu sempre coloco diretamente à mesa E se você vai colocar mais de uma taça Como eu fiz aqui Você coloca primeiro a taça de água ou copo E em seguida você coloca a taça Pro vinho ou pro espumante Mas você vai começar primeiro sempre com a de água Depois a de vinho E assim a gente vai, tá bom? Então aqui nessa primeira opção Eu tô utilizando o suplá Como jogo americano Então se você não acompanhou o primeiro vídeo Pra saber sobre essas regrinhas, tá? Procura aqui no canal Que tem aqui, tá? Na playlist de mesa posta Vai estar todos esses vídeos Então procura que já temos dois vídeos aqui no canal Primeiro vídeo a gente falou sobre isso Sobre posicionamento dos itens E sobre usar o suplá, toalha de mesa Ou jogo americano Então se você não acompanhou Corre aqui no canal pra assistir Pra você entender Aqui a gente tá utilizando o suplá Como jogo americano Então aqui a gente posicionou Prato principal Prato de entrada Garfo de entrada Garfo principal Aqui a gente colocou também Faca pro prato principal E faca pra entrada, tá? E aqui do lado a gente colocou Essa opção aqui De colocar o guardanapo aqui do ladinho Do lado esquerdo Ao lado dos garfos E aqui a gente usou A opção de uma taça Tá, gente? Pra champanhe Espumante, né? E uma taça pra água Assim ficou Essa montagem Aqui também poderia Colocar esse guardanapo Em cima dos pratos Não tinha problema Em um, tá? Mas aqui eu dei a opção De colocar do lado Que também tá correto Tá, que lá eu já dei a opção De colocando por cima dos pratos E eu vou mostrar pra vocês Nessa outra opção aqui Eu utilizei o guardanapo Por cima do prato Também posicionei os itens No mesmo lugar A regra é a mesma Pro posicionamento dos itens A dúvida de vocês Era se podia misturar Duas taças Então aqui eu quis montar Assim pra vocês poderem ver Que pode sim, gente Tô utilizando uma taça Pra água ou suco E uma taça pra vinho Vocês também perguntaram Se pode usar a taça de vinho De cores diferentes Pode sim, gente As pessoas que conhecem Mais de vinho Que entendem do assunto Gostam de tomar o vinho Na taça transparente, tá? Mas se você não liga pra isso Se você não se importa Você pode sim Tá comprando cores diferentes E pode também utilizar Uma taça verde Uma taça âmbar Também fica muito bonito Uma taça fomeca Uma taça verde Também fica muito bonito, gente Dá pra misturar Aqui as cores das taças também Desde que tudo se combine Que fique harmônica a sua mesa Se você quiser colocar também Você pode montar Com a taça de champanhe Sem problema algum, tá? Você poderia colocar As três transparentes também Olha que também ia dar certo Ó, também fica legal Então você pode fazer A montagem aí, ó Lembrando que Quanto mais taças Você coloca na mesa Menos espaço você tem, tá? Então você pode fazer A montagem aí Com as taças de sua preferência Tá bom, gente? Agora eu vou falar um pouquinho Sobre centro de mesa E decoração da mesa, né, gente? Que é uma parte Que a gente adora Eu particularmente Amo fazer os centros de mesa Eu acho que é o momento Em que a gente dá ali Aquela nossa cara Nossa personalidade ali na mesa Acho que fica super bonito Eu gosto bastante de ousar Nos centros de mesa Mas eu gosto de seguir Algumas regras básicas Que eu mesmo imponho pra mim E hoje eu queria Conversar um pouquinho Sobre isso com vocês Aproveitar que a gente Tá finalizando aqui O vídeo de mesa posta Pra falar, né? Sobre esse item tão legal Que eu acho muito legal A gente fazer o centro de mesa Acho que fica super bonita a mesa E a gente pode também dar Aquela personalizada, né? Fazer uma mesa temática E é o centro de mesa E o porta guardanapo Que vai mostrar ali Que a mesa tem um tema Que a mesa foi pensada Que é uma mesa temática Então por isso eu gosto Tanto de centro de mesa Assim, não tem muita regra Pra centro de mesa, tá? Existem algumas coisas Que eu mesmo imponho Como regra A hora de montar As minhas mesas E uma coisa Que eu quero falar com vocês Que eu não faço Não tô dizendo Que você não pode fazer Mas é uma coisa Que eu não faço E eu também não vejo muito sentido São mesas para café da manhã E almoço Usando velas De centro de mesa Ou decoração de mesa Eu não vejo sentido Da vela estar ali Para uma mesa de café da manhã Ou para uma mesa de almoço Eu acho o uso das velas Maravilhoso Eu adoro Eu acho que fica super lindo A mesa fica super romântica Mas eu acho que tem que ser Pra um jantar Tem que ser Uma mesa montada Pra um evento à noite Eu não acho que a vela Ela se encaixa bem Em uma mesa de almoço Ou café da manhã Porque ela vai ficar ali Apenas apagada Não faz sentido acender E não tem gente Muito utilidade ali Então eu acho que a gente Pode usar a criatividade Trocar as velas Para uma mesa de café da manhã Por exemplo Usando vasinhos de flores Usando passarinhos Usando outras coisas Que vão deixar a mesa linda Sem precisar do uso da vela E outra dica legal Que eu quero dar para vocês Sobre vela também É a questão de usar Centro de mesa à noite Mesmo que à noite A gente tem que pensar Que o centro de mesa Tem que ser algo confortável Porque a gente vai estar Comendo ali E se a gente usar Um centro de mesa Que tenha um cheiro Muito forte Ele pode atrapalhar Na hora da gente Fazer a nossa refeição Então o que eu indico Para vocês É não usarem Velas aromáticas De centro de mesa Mas se você optar Por usar uma vela Aromática de centro de mesa Opte com uma vela Que tenha um cheirinho Bem suave Bem fraquinho Para não brigar Com o cheiro da comida Na hora que você estiver Ali comendo O cheiro da vela Não pode prevalecer No ambiente Ainda mais se a recepção Se o jantar Fora um local fechado Onde o cheiro da vela Pode ficar muito predominante Então eu acho que Tem que pensar Nessa questão também Para não atrapalhar Na hora de você comer O cheiro da vela Não ficar muito forte Outra dica também Se você for usar Velas de centro de mesa Pelo amor de Deus Gente, muito cuidado Com toalha de mesa Opte por mesa Com jogo americano Ou suplá Porque aí se a vela Tomba e cai na mesa Ela cai direto na mesa E dá tempo de você apagar E tudo mais Cuidado Pelo amor de Deus Com vela Eu sempre quando monto mesa Com vela Com caixa de sal Eu não coloco toalha de mesa Porque realmente Eu morro de medo De acontecer um acidente Tá? Então essas são as minhas dicas Aí pra vela Mas se você vai fazer Um evento à noite Dia dos namorados Amiga, se joga na vela Tá? Coloca bastante vela Na sua mesa Porque fica lindo De forma com que você Consiga ter o controle Ali das velas E que não possa causar Em um acidente Evita toalha de mesa E coloca as velas Em suportes adequados Pra vela Pra você não ter problema E não acontecer Nenhuma tragédia Aí na sua mesa Próxima dica pra mesa É também evitar Gente, vasos com água Porque pode acontecer De algum convidado Esbarrar no vaso Derrubar Quebrar E estragar toda a mesa Molhar tudo Então eu sempre evito Usar coisas Que possam causar Acidentes na minha mesa Vasos com água Por exemplo Eu não utilizo Por quê? A não ser que for pouca Quantidade de água Vazinha pequena Tem ali dois, três dedinhos De água Só pra manter Uma flor natural Algo assim Aí eu utilizo Fora isso Colocar muita quantidade De água Sabe? Colocar um vaso Muito grande Pode quebrar Acontecer um acidente grave Estragar toda a minha mesa Os convidados se cortarem Então eu tento evitar Ao máximo Esse tipo de coisa Então fica a dica Pra vocês também Tentei evitar O centro de mesa Que possam causar acidentes Próxima dica Eu tenho certeza Que todo mundo já passou por isso Porque eu já passei por isso Várias vezes na vida Que é você estar sentado Em uma mesa E você quer conversar Com a outra pessoa Que está do outro lado E você não consegue Porque o centro de mesa Está muito alto Está atrapalhando Vocês se enxergarem Você veja a outra pessoa Que está do lado Então gente Eu indico pra vocês Nunca utilizarem Estes tipos de centro Deleza Olha só A gente Como fica ruim Pra vocês me enxergarem Aí Está vendo Como fica desconfortado Se tivesse uma pessoa Sentada aqui na minha frente Eu nem consegui conversar Com esse computado Aí ou você fica Movimentando o centro de mesa O tempo todo Pra que você consiga conversar E a hora que você quiser Conversar com o convidado Que está aqui Você muda de novo Ou você acaba tirando O centro de mesa E colocando no chão Porque fica muito desconfortável Não dá pra você ver A pessoa que está do outro lado Então esse tipo de centro de mesa Gente Eu não indico Eu não indico Que faça centro de mesa Tão altos assim Porque realmente Fica super desconfortável Esse tipo de arranjo É muito bonito Pra você colocar Em um cantinho Em um aparador Sabe Em um cantinho da mesa Onde você vai servir As comidas Então eu acho Super válido Fica muito bonito Mas nunca De centro de mesa Porque realmente Fica super desconfortável Olha a diferença Gente Desse centro de mesa Olha como a gente Consegue conversar E eu tá aqui Ó O centro de mesa Tá bonito Tá aqui na mesa Ficando o seu papel Mas não tá atrapalhando Que eu converso com vocês E nem com o convidado Que estivesse aqui Na minha frente Pra todo mundo Consegue falar Consegue pegar As coisas que estão na mesa Sem que o centro de mesa Fica aqui atrapalhando Então essa é a minha dica Pra vocês Tá gente Então Sempre quando você pensar Em centro de mesa Lembra disso Tá Próxima dica Gente É Escolha centro de mesa Que tenha os lados iguais Que a pessoa consiga ver O que é o centro de mesa De um lado e do outro Pra que todos os ângulos da mesa A pessoa consiga identificar Que isso aqui é um arranjo de flores Eu vou dar um exemplo Eu vou dar um exemplo pra vocês De centro de mesa Que eu não gosto muito de utilizar Não estou dizendo que é uma regra Não estou dizendo que não pode É que eu realmente Não gosto muito de utilizar Então eu tento Eu tento seguir essa regrinha Pra mim Exemplo Esse coelhinho super fofinho Tá Ó Se eu colocar ele aqui Ele é um centro de mesa Voltado pra vocês Certo? Você tá vendo o coelhinho Se eu viro Ele é um centro de mesa Voltado pra mim E não pra vocês Então eu não gosto muito De utilizar esse tipo de centro de mesa Eu gosto do convidado sinta Que a mesa está virada pra ele Que os enfeites Da decoração da mesa São pra ele Estão voltados pra ele Então por isso eu gosto De pensar em centro de mesa Que dá pra todo mundo Ver o mesmo ângulo Tá O mesmo detalhe A decoração De todas as pontas da mesa Eu separei aqui Algumas opções Pra dar ideia pra vocês De centro de mesa Super baratinho Gente Olha Passarinho Passarinho é super fofinho Gente Fica lindo na mesa Pra mesa de café da manhã Pra mesa de namorado Pra mesa de almoço Também Tá Fica super fofinho Você colocar passarinhos Você pode estar colocando Passarinhos E também cestinhas Assim gente Essa cestinha Custa 2 reais Cada uma Gente É super baratinha E aí você pode estar Comprando florzinhas Assim ó Já deixar montado E já serve de centro de mesa Fica super fofinho Se você montar assim ó Junto com os passarinhos Esse tipo de folhagem Artificial Também Dentro de cestinha Tá lindo Você pode fazer vazinho Também ó Se você quer um vazinho De metal Mas pode ser vazinho De louça Fica super fofinho São centros de mesa Super baixinhos Que não vão atrapalhar A sua mesa E já dá toda a decoração Que a sua mesa precisa Você também pode estar Utilizando vazinhos De plantas naturais Tipo essa aqui ó Ela é natural É uma suculenta Já tá num vazinho Super legal Então fica lindo Pra você montar né O centro de mesa Assim também ó Centro de mesa Não precisa ser nada caro Gente Use o que você tem em casa É a sua criatividade Que eu tenho certeza Que a sua mesa Vai ficar linda também E o que eu uso bastante Também nas minhas mesas São essas plaquinhas decorativas Gente Acho que fica super romântico Você escrever alguma coisa aqui Um bom dia Sabe parabéns Lembrando que essas plaquinhas Ela não é frente e verso né Então de um lado Pro ponto dado Vai ficar realmente Aparecendo esse coraçãozinho Aqui sem nada E do outro lado Vai estar aqui Mas você pode estar colocando Em algum cantinho da mesa Aonde fique mais discreto né E aonde fique legal Também na decoração Outra coisa que eu gosto bastante São esses vazinhos assim ó E aqui você pode estar colocando Flor natural Com um pouquinho de água Que se entornar Não vai causar grande estrago né E também pode estar colocando Flor artificial Fica super fofinho Tem uma altura boa Que não vai atrapalhar né A mesa E fica muito bonitinho Você pode estar usando Dois a três vazinhos desse Dependendo do tamanho da sua mesa Se você não encontrar com facilidade Esse tipo de vazinho aí na sua cidade Você pode estar usando garrafinha gente Eu uso bastante garrafinha de suco Essa aqui por exemplo É de suco integral de uva Eu tirei o rótulo E estou aproveitando aqui Nas minhas decorações No meu centro de mesa É só você também colocar A florzinha aqui dentro Gente dá para utilizar Da mesma forma que o vazinho Comprado tá Agora vamos montar Nossa mesa gente Para finalizar o vídeo Eu quero mostrar para vocês Essa mesa montada né Que vocês estão esperando Isso já tem bastante tempo Então bora parte amigo Ver como eu vou montar Essa mesa hoje aqui Fazendo o centro de mesa Bem bonitinho Para inspirar vocês Bom gente Então essa é a montagem Da mesa de hoje Espero de coração Que vocês gostem Quero muito inspirar vocês Também a usar Assim gente ó O suplá com o jogo americano Que acho que fica super legal Aqui gente Eu usei tudo Que vocês estavam com dúvida Tá? Para poder tirar bastante As dúvidas de vocês aqui Eu tentei pegar Cada dúvida de vocês E colocar nessa mesa Aqui para poder agora Falar com vocês Tudo que a gente já conversou Então ó O suplá com o jogo americano O suplá florido O guardanapo Totalmente diferente Do suplá Mas a cor do guardanapo Combina com o fundo Da folhagem do suplá Conversa né Com a estampa Então eu quis colocar Também numa mesa colorida E é uma mesa redonda Que eu montei dois lugares Tá? Mas daria para colocar Mais um lugar aqui E mais um lugar nessa ponta Ou seja Daria para montar Até quatro lugares aqui Ficaria super legal também E aqui eu resolvi usar hoje O porta guardanapo ó De passarinho tá? Resolvi fazer uma mesa Mais romântica Usei as louças básicas Brancas Para ficar fácil também De você conseguir Se inspirar Com o que você tem em casa As taças Então aqui eu coloquei Uma taça para vinho E uma taça para suco ou água E misturei as cores Usei taça colorida E taça transparente Numa mesma mesa tá? E aqui gente O importante é vocês entenderem O contexto da coisa Aqui tá conversando gente Ó A mesa amarela Com os passarinhos E as flores Tá combinando né Tá ornando Eu usei a taça verde Combinando com o guardanapo verde Eu usei os passarinhos brancos Como porta guardanapo Combinando com o prato E o floral da mesa Eu tentei combinar O tom do floral da mesa Com as flores que eu coloquei aqui na lateral E aqui também eu quis dar a opção pra vocês Que não precisa necessariamente Esses vazinhos estarem ali no centro Aqui no centro da mesa Eu coloquei uma boleira de madeira E coloquei dois passarinhos tá? Mas se você quiser Você pode substituir pelo vaso de planta Colocar o passarinho ali na outra lateral Aí se você falar Não Natália Eu vou montar quatro lugares Se você vai montar quatro lugares O ideal é que você retire um dos arranjos Ou esse Ou esse Coloque Centralize os enfeites no centro da mesa Pra que sobra espaço Pra você montar mais um lugar aqui E o outro lugar aqui Tá bom? Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero de coração Que você tenha gostado do vídeo Eu espero de coração Que vocês tenham gostado De acompanhar Esses três vídeos Falando sobre mesa posta Porque eu preparei eles Com muito carinho pra vocês Espero muito ter Te ajudado aí Ter esclarecido algumas dúvidas Ter tirado gente Esse medo que as pessoas têm de montar uma mesa Ah, vou errar Vou acertar Gente, a gente só aprende errando Então vamos começar montando errado mesmo Eu erro até hoje Toda vez que eu vou montar uma mesa Às vezes fica alguma coisa fora do lugar Eu erro essas regras de etiqueta E assim é que a gente vai aprendendo É assim que a gente vai vivendo É com o erro que a gente vai acertando Então tem que errar pra poder acertar Então bora lá começar a montar suas mesas Com o que você tem em casa, tá? Hoje eu dei várias dicas aqui pra vocês Pra que você consiga montar a sua mesa Com o que você tem em casa Para com esse medo de montar a mesa Monta a mesa E eu vou amar ver as fotos da sua mesa Se você montar uma mesinha Com as dicas que eu dei aqui no canal Me marca lá no Instagram Que eu vou ficar muito feliz Vou botar aqui embaixo pra você, ó Por lá eu sou Arroba Natalia Coelho Siqueira Eu gostaria muito de pedir a vocês Que compartilhassem esses vídeos Com a família de vocês Com os amigos de vocês Eu vou ficar muito feliz De saber que vocês estão compartilhando os vídeos E assim a gente alcança mais pessoas A gente ajuda mais pessoas E ver uma mesinha montada assim, gente Reunir a nossa família a mesa É algo muito abençoado E é um momento muito gostoso Então eu gostaria muito De alcançar mais pessoas com esses vídeos Então eu gostaria de pedir a você Compartilha aí com a sua amiga Com a sua mãe Com a sua irmã Pra que todo mundo Se motive também A começar a fazer mesa posta Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like pra mim E de se inscrever aqui abaixo Se você é novo Por aqui e ainda não tá inscrito Vem fazer parte da nossa família Que graças a Deus Ela só cresce Um grande beijo Obrigada por assistir os três vídeos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau